Bom, agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande. Olha aí quem está de volta. Hoje é dia, né, seu Ricardinho? Todo mundo voltando, a Maristela Verdão voltou, o Alfredo Neto voltou. E olha só, senhoras e senhores, quem está de volta aqui na sua tela? Ele, seu Gerson Vassou, depois de uns dias, né? Estava em Dubai também, seu Gerson? Estava só em Campo Grande mesmo. Bom dia. Bem, velho, estava em Campo Grande mesmo. Infelizmente, acabei faltando uns dias na participação com vocês por conta de saúde. Tive umas crises de alergia fortes, mas agora já está tudo certo, 100% para levar informações para vocês aí em Três Lagoas. Tá certo, seu Gerson. Então, eu espero que o senhor tenha melhorado realmente da sua saúde, porque o povo de Três Lagoas clamam pela sua presença e também da Mari Verdã, inclusive o Mari. As mensagens que nós estamos recebendo aqui, que bom que a Mari e o Gerson voltou para este programa de TV da família Três Lagoense. Mas vamos falar da ponte, da rota bioceânica, né? Que, inclusive, vai ligar aí o Brasil, passa pelo Paraguai e vai até o Chile, né, seu Gerson? Exatamente. Passa por três países aí, né, Israel? Passa pela Argentina, passa pelo Paraguai e então vai lá até o Chile. Essa é uma mega estrutura aqui do nosso estado que promete aí avançar e muito a nossa economia. E, como você disse, tem algumas atualizações, tá? O Ministério de Obras Públicas e Comunicação do Paraguai, que é o MOPC, ele aponta, então, que quase 30% das obras da ponte da rota bioceânica já foram concluídas. Essa estrutura lá no Paraguai, ela liga a cidade paraguaia de Carmelo Peralta ao município brasileiro de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Quase todas as 300 estacas que fazem parte da base da nova ligação internacional já foram, então, concluídas nas duas margens do Rio, tanto no Paraguai quanto no Brasil. Essa estrutura, Israel, ela é fundamental para viabilizar a rota bioceânica rodoviária. Como a gente disse, é uma mega estrada que possibilita ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, lá no Chile, tendo o Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, como ponto de saída aqui do Brasil. Essa, então, é a atualização, é uma ponte imensa lá no Rio Paraguai que está sendo construída. Quem aí está acompanhando as imagens também, é uma ponte realmente muito grande e que tem uma expectativa de ser concluída só no primeiro semestre de 2025, tá, Israel? Então, é uma grande ponte que faz parte de toda a rota bioceânica. A gente já falou muito da rota bioceânica aqui em Campo Grande, já também levamos várias informações para vocês, três a duas, mas só relembrando, tá? O corredor bioceânico, ele inclui, então, é uma ponte internacional, inclui também estradas e alfândegas. Segundo estudos, então, de uma empresa, a empresa de planejamento e logística, essa rota bioceânica pode aí encurtar em mais de 9,7 mil quilômetros de rota marítima às distâncias das exportações brasileiras para a Ásia. Então, vai facilitar as exportações do Brasil. Só para citar o impacto na movimentação de produtos, para o Mato Grosso do Sul, que produz quatro vezes mais grãos que todo o Paraguai, o corredor significará uma redução de 25% a 30% em custos na hora de escoar todos esses produtos para fora do Brasil. Esse ganho logístico representa aí o incremento de competitividade para os produtos sul-mato-grossenses e também de todo o Brasil. Lembrando, a roda passa pela Argentina e vai no Paraguai e termina no Chile e vai movimentar a economia não só aqui no nosso estado, mas também em todos esses países por onde passa, porque é geração de emprego e é cada vez mais obras acontecendo na Exel. Então, a gente fica aí na expectativa, lembrando, a ponte que liga o Brasil ao Paraguai, a expectativa de estar pronta só no primeiro semestre de 2025 e a partir daí, então, a nossa rota já estará quase 100% concluída. Pois é, seu Gerson, na verdade, além dessa rota ficar pronta, dessa ponte, na verdade, desejo que essa rodovia também fique excelente para o trânsito. Eu não sei se o senhor já teve essa oportunidade de sair de Campo Grande rumo a Porto Murtinho, né? Mas é terrível. Vai até Jardim de Jardim, nossa, é terrível. Então, assim, vão fazer a ponte? Ótimo, maravilha. Vai ligar o Brasil, o Mato Grosso do Sul? Ótimo. Mas a rodovia precisa de melhorias. Por que eu digo isso, seu Gerson? Porque a BR-262, o trecho Campo Grande, Três Lagoas, Três Lagoas, Campo Grande, aumentou em muito o tráfego de veículos por conta da nossa produção, que é gigantesca, e nada está sendo feito. Ou se não estão sendo feitos, ou os políticos não estão vendo, ou, enfim. A verdade é que fica um jogo de empurra, denite, governo, prefeito, e aí o povo é que paga. Então, a mesma coisa dessa ponte lá, que vai a rota bioceânica. Quer construir? Construíram. Vai inaugurar? Vão inaugurar. Mas é bom olhar também para a rodovia dentro do Estado. Você imagina o tanto de caminhões que vai aumentar o fluxo, passando aqui pelo Estado. E vai entrar por onde, meu amigo? Vai entrar por onde? Se o Sudeste... Tem dois entradas do Sudeste. Por Três Lagoas e por Bataguaçu. Para ligar essa rodovia. Então, precisa primeiro olhar para a rodovia. Ah, mas é rodovia federal. Então, senhor deputado, então, senhor deputado federal, senhor senadores, vão conversar com o presidente para olhar as nossas rodovias. Ah, essa rodovia que liga Campo Grande a Porto Murtinho. Tem trecho dela que passa por Cidrolândia e Jardim, que é estadual. Tem outra parte que é federal. Então, deputado estadual, então, deputado federal, vamos olhar para essas rodovias. Porque vai aumentar o fluxo de caminhões. E caminhões pesados. E caminhões pesados. Precisa olhar aí para esse trânsito, porque realmente vai aumentar o fluxo. Senhor Gerson, muito obrigado. As conversas, inclusive, Zé, essas conversas que você disse, dos senadores e dos deputados federais, já estão acontecendo com o presidente Lula, tá? Tem investimentos aí vindos do governo federal para essa BR que você disse, que é a BR-267. Já tem investimentos previstos para ela ficar, como você disse aí, também com a qualidade que a rota merece. Porque, como você falou, o tráfego de veículos vai aumentar bastante. Pois é. A gente fala. Vamos fazer melhoria, mas também tem que olhar para nossas rodovias. Porque é a MS-267, é isso mesmo, essa rodovia? BR-267, não é? Isso. Pois é. Tá certo, seu Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã é dia de sessão na Câmara, né? Sim, amanhã estarei lá direto na Assembleia Legislativa, levando para vocês aí um pouquinho das informações aqui dos nossos deputados estaduais e das nossas leis para o nosso Estado. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Obrigado. 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 Obrigado.